E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, sem enrolação, vamos dar início a uma nova jornada aqui do game Battlefield 4. Olha que da hora. E galera, quando eu tiver esses diálogos assim, eu vou deixar todas as cutscenes. Nossa, olha que foda, velho. Música. Como o jogo é todo em português, dublado e legendado, eu vou deixar pra vocês que vocês escutem essas partes épicas. Eu não quero morrer com sua moça. Nossa. Ô, eu tô aqui mano, fica tranquilo. Poucas vezes na vida eu vi alguém dirigir assim, até o último momento. Acende a luz, Pek. Cara, que situação hein, velho. Nós vamos te tirar daqui, tu. Tá me ouvindo? Como, cara? A porta tá emperrada. Não era pra isso que aconteceu. Nossa, velho. Pega minha arma. Tá pensando o que? Agora ela é sua. Que porra é essa que você tá falando? Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna contra a gente. Anda! Negativo, não faz isso. Agora, hacker, atira na janela. Não. Nossa, velho. Pior que se ele não fizesse isso, galera... Pior que se ele não fizesse isso, ele ia morrer os quatro, né? Cara, que gráfico foda, mano. Beleza, galera. Aqui começa a gameplay. Como vocês podem ver, o jogo tá muito fluido. Aqui tá rodando a uns 90 FPS. Agora voltou os 60. Caraca, mano. Olha essa água, velho. Bom, aqui tá cheio de gráfico. Cheio de gráfico não, como é que eu falo assim? Cheio de partes assim, com muita textura. E, galera, eu fiz um erro muito grande com esse jogo. O que que eu fiz? Eu instalei esse jogo no meu disco, que não é o disco local. Eu instalei ele no disco D. E pode... Gerenciar algumas lagadas no jogo. Não sei porquê. Fiz essa burrada. Um cenário meio que de... Como de terror. Eu não sei qual que é o botão comando. Acho que é o... Valeu, pai. Bom, primeira vez que eu joguei esse jogo... Caraca, mano. Depois... Primeira vez... Para, Tonico. Sai. Tem cachorrinho aqui. Primeira vez que eu joguei esse jogo, galera. Eu... Na primeira vez eu joguei... Olha. Desse jeito mesmo. Não me engano, o cara leva um susto da pomba aqui. Eita, pomba. Obrigado, hein. Bela recepção. Cara, que da hora essa dublagem. E galera, esse Razer aqui, esse Razer Kraken, esse headphone que eu tô usando, o headset... Caraca, é muito louco. Sinceramente... Eu chego a assustar. Parece que tá tendo as coisas aqui dentro da sala. Tonico! Vai deitar! Ah, e agora... Nessa parte eu tenho que mexer com o mouse. Não sei porquê. Eu vou pegar o M4 aqui. Tem pistola, né? Beleza. Quanto faz. Tem que proteger o Iros. Pode crer. Tá, quem que a gente vai ter que proteger e quem que a gente vai ter que matar? Nossa, tem um Dog ali atrás dele, mano. Coitado. Beleza. Ótima hora pra recarregar, hein. Headshot. Ó um truto ali, ó. Mais um. Beleza. Ó o truto lá, ó. Ó lá, ó. Caraca, tá muito fluido o jogo, velho. Tô gostando demais de jogar aqui nesse PC. Mas meus amigos não atiram, não, pô? Mais um tiro na cabeça. Vambora. Vamos ver como é que é a explosão de uma granada, galera. Sinistro, hein. Caso seguro, né? Não tô seguro. Eita, poma. Justo, velho. Uns barulhos muito altos. Não, eu já tô na sua frente, cara. Caraca, olha o gráfico da textura dessa parede, mano. Nossa, olha ali o bagulho sendo arrastado. Beleza. Caramba, olha a hora que eu fui recarregar, velho. Nossa, mano. Isso, trabalho em equipe. Primeira vez que eu vi os parceiros, assim, no jogo, eles meterem bala, tá ligado? Galera, eu estou jogando... Não tô jogando no mouse. Tô jogando no controle do Xbox One. Pra mim, a jogabilidade é muito melhor no joystick. Não tem nenhum problema em conectar ele no meu PC. Eu achei bem bacana. Mais um tiro na cabeça. Vamos avançando aqui. Deixa eu vir pra cá. Levei uns tiros. Acabou. Peguei. Vambora. Eita, pomba. Caraca, que susto, velho. Eita, pomba. Que isso, mano. Minha arma agora tá sem... Tá semiautomática, ó. Relatório da situação que eu quase me ferrei aqui. Levou um susto do caramba. Cheguei aqui uns 60 cara na minha frente. Só eu. Beleza. Vamos embora, então, galera. Oh, essa parte é da hora, hein? Isso aqui que demonstra a física do... Do... Do Battlefield. Tiros normais podem destroçar madeira. Aqui, ó. Aqui, ó. Explosivo C4, velho. Que maroto. Vamos pegar o C4 aqui? Olha aqui. Esse aqui eu tô usando o mouse, ó. É mais ou menos assim. Eu vou colocar só um. Sinestro, mano. Nossa, velho. Olha só esse gráfico, cara. Cara. Que da hora, hein? Pode crer. Visor tático. Como é que é? Tô tentando fazer isso, né, mano? Tô vendo. Tô vendo os caras também. Tá cheio de leque aqui. Dá pra eu fazer isso? Olha lá. É, como eu disse, galera. Olha essa água, mano. Olha esse gráfico. Como eu disse, galera. Os caras estão ajudando bastante. Realmente, os caras estão... Destruindo. Como é que eu vou falar assim? Vou pegar um bang aqui, ó. Ei, apertei o botão errado. Pera aí. Como é que eu pego aqui? Apertar R no teclado. Porque eu não tô sabendo usar os comandos direitinho aqui. Aprendendo a jogar agora. Oxi. Ah! Ó! Os caras estão achando aqui que vai meter bala em mim. Nossa, destruiu o bagulho de madeira. A mira tá bem aprimorada. Embora eu esteja... Piando um pouco pra jogar. Olha aqui, ó. Parceiro. Olham essas sombras, velho. Atenção. O sensor mostra assinaturas de calor à frente. Assinaturas de calor. Eu vou meter isso aqui, velho. Eu vou meter isso aqui. Acaba com eles. Eita pomba. Que louco, mano. O jogo é sinistrão, hein. Toma aí, ó. Caramba, o maluco desviou de tudo, hein. Eliminação em pelotão. Beleza, já foi quase todo mundo. Acho que tem um cara correndo pra lá. Não sei se eu tô vendo direito. Olha o tamanho desse cenário, galera. Mais um tiro na cabeça. Ó, vamos ver. Esse aí foi meu. Vambora. Headshot. Não sei pra que esses pontos vão servir, galera. Sinceramente. Não sei ainda. Vamos ver aqui. Destruiu o cenário também. Essa interação do cenário. Mais tiro na cabeça. O jogo é bem fácil de tiro na cabeça. Tá bom, vai lá, então. Caramba, mano. Não, quase. Eu tenho uma pistola? Deixa eu ver aqui. Aí, pelo visto... Nossa, cara. Olha esse cenário, mano. Tem truta pra cá? Que isso? Caraca, mano. 17 de HP. Beleza, tá pronto? Então, vamos lá. Acho que ela vai acabar com tudo agora, ó. Nossa, mano. Que metralhadora é essa, hein, véi? Mano, que cara chato, hein, véi? E olha os parceiros, só metendo bala. Sinistro. Aí, destrói, destrói. Nossa, olha, cara. Tá quebrando. Chegando a quebrar o bagulho aqui. Deixa eu recuperar. Vamos lá. Acaba agora. Acabou. Ai! Os caras só tão descendo bala em mim, véi. Tão descendo porrente mesmo. Ai, filho da mãe. Ainda bem que eu matei. Eliminação com adrenalina. Sinistro, hein? Beleza, vambora. Eita. Olha o gráfico aqui. Cara dessa água, mano. Beleza, chegamos aqui no tubo de drenagem. Vamos pegar mais uns. Eita, pomba. O que tem aqui? Beleza, não vou pegar por enquanto ainda nada. Vamos voltar aqui. Caraca. Aí, vai ter que ficar longe dos RPGs. O helicóptero. Nossa, cara. Caraca, eu lembro da primeira vez que eu fiz isso aqui. Eu morri demais, mano. Tiro na cabeça. Tá difícil, hein? Caraca. Sinceramente, jogar com o mouse seria, acho que, um pouco mais fácil, né? Por causa do macro também. Esse lugar é horrível. A gente tá levando uma surra, cara. Oh, oh, oh. E olha só. Eu vou explodir isso aí. Caraca, velho. Eita, granada. Nossa. Bom, vou pegar eles aqui por trás. Cara, não sei como é que eu ponho essa arma pra ficar automática. Eu tenho que ficar dando vários toques no analógico. Esse cara aqui é parceiro, né? Ainda bem. Se não, ele já ia me dar uma facada na minha aqui. Estão vindo da entrada. Ai, caraca. Eles estão correndo. Caraca, mano. Que interação, velho. Nossa. Granada lá. Eu tô percebendo. Ainda tá levando uma surra. Nossa. Ai. E aí? Tô sem bala, galera. Agora é com vocês. Acabou. Acabou tudo aqui. Já sei. Acho que agora ele vai meter bala neles. Cara, olha o gráfico dessa pedra, velho. Beleza. Eu acho que é isso, né? Nossa. Os caras não matam, velho. Eu vou tentar fazer uma missão meio suicida aqui. E aí? Matou alguém? Mano! Será que você morre, velho? É, agora eu tenho bala, né? Passei por cima dos caras. Beleza. Vamos dar continuidade. Nossa, olha o reflexo da água, cara. Nossa. Cara, na moral, mano. Agora num jogo desse assim, você se coloca na pele do cara. Imagina? Imagina, mano. Você tá num lugar desse. Saudade da sua família. Caraca, hein? Essa merda é o melhor jeito de subir. É o mais rápido. Tem tempo pra procurar alternativas. Espera só até ver a vista da cobertura. Agora eu espero ser realmente surpreendido. Calado, todos apertos. Tá, vambora. O que a gente faz aqui? Caraca, velho. Nossa. Ah, mano. E cadê o nosso helicóptero? Corre. Caraca, mano. Desse jeito eu vou morrer. Nossa. Olha o que o cara tá fazendo com o bagulho. Acabou. Aí, até agora eu não recebi muito dano. É porque eu voltei aqui. Eu parei pra olhar, sei lá. Vamos, vamos, vamos. Ai, caraca, velho. Vai, vai, vai. Carrega, HP. Carrega. Beleza. Agora eu tenho que subir por ali, ó. Vamos embora. Ai, caraca. Nossa, olha esse gráfico, velho. Vamos, que nós estamos tentando fazer, né? É. Quem tá preocupado com essa informação? Ah. Corre, galera. Vai. Nossa, velho. Nossa, mano. O bagulho vai cortar a gente, velho. Nossa. Nossa. Caraca, velho. Maluco sobreviver. Nossa, cara. Nossa. Nossa, mano. A mulher morreu, velho. Puta merda. Puta merda. Acabou. Eu que indica, caralho. Que final trágico. Você tá legal, cara? Eu tô não, velho. Não, velho. Algum sinal do resto daqui? Ninguém sobreviveu. Nossa. Caraca, que começo foda, velho. Nossa. Merda de civil. Vamos ter que ajudar o cara, né, velho? Nossa, mano. Esses caras são meio filosóficos, hein? Caraca e pano que tão me prendendo aqui. Pane, corta logo. Não vou nem olhar, mano. Nossa. Ah. Nossa, ainda tem cara atacando a gente, velho. O helicóptero tá voltando. Vamos embora, hein? Vamos lá. Anda. Você vai ficar legal. Vamos te tirar daqui. Vamos, entra. Você vai ficar legal. Ele vai ficar legal, né? Ele é o chefão. Cadê esse helicóptero, velho? Porra. Anda, hacker. Pega o bolado. Ufa. Caraca, velho. Vamos sair daqui. Fortaleza, aqui é lá. Ah, olha a música que tá tocando, galera. Está na escuta. Caraca, não tá enxergando nada. Bom, vou em segunda pessoa, primeiramente. Entendido, Fortaleza. Há caminho. Cadê o helicóptero? Caraca, que bonito, velho. Eita, pomba. O que que eu fui fazer, velho? Você viu o que o cara falou? Minha mulher vai me matar. Beleza. Vamos embora aqui. Dirigindo o carro no BF. Algo me diz que isso vai piorar. Cara, olha o brilho dessa rua, velho. Dessa estrada. Eita, pomba. Vai, 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 vai. Não quero complicação. Não quero complicação. Agora não. Nossa. Eu tô tentando... Ah, agora sim. Nossa. Eu não tô vendo nada. Caraca. Eu tô acelerando, velho. Caraca, mano. Nossa. Pra já. Toma, seu merda. Nossa. Nossa. Não dá nem pra comentar, né? Bom, galera. Isso é uma cutscene. Vamos embora, né? Vocês já sabem o que aconteceu, né? Que foi meio que a primeira cena. Parece que o cara não conseguiu chegar à superfície. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. E não esqueçam de curtir as nossas páginas do Facebook. Os links estão todos na descrição. E que tá aparecendo aí na tela também. Da Hydro Place. E sigam no Twitter. Arroba JPGP Underline. E no Instagram. Arroba JPGP Underline também. Só que minúsculo. Isso foi tudo, pessoal. Até o próximo vídeo e... Falou. E aí 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 E aí